Olha só, deixa eu te falar, o teu capu, tá vendo aqui, ó, ele explodiu aqui, ó, isso aqui é fezes de morcego, alguma coisa parecida, é muito ácido, tá? Então o capu tem que fazer também, tá? Além disso tudo, ó, tem toda a lateral, a lateral dianteira, a lateral traseira, para-choque, tem aqui a tampa da mala, tá? Aqui, ó, a tampa da mala, ela entrou, tem que fazer, beleza? O para-choque inteiro, tá? Tem essa lateral aqui, dianteira, aqui, ó, a lateral dianteira, para-choque, capu. É isso, pessoal. E aí, maravilha? Começou a chover, mas eu quero mostrar esse carro pra vocês, tá? Olha isso aqui, gente, olha, esse Jeep Compass, vou falar o que nós fizemos, olha essa pintura, olha essa pintura. Nós pintamos esse carro quase inteiro, esse capu, tá bom? Pintamos as rodas, fizemos a vitrificação do carro, tá? Pra proteger a pintura que nós fizemos. Logo na hora do vídeo, que eu comecei a cair a chuva, mas olha essas rodas, pessoal. As rodas do carro, pintamos, pinça, cubo, ficou perfeito, beleza? Beleza? Botamos aqui o PPF, tá? Colocamos o PPF, não dá pra ver, mas é a proteção total. Antes tem um vídeo aí, mostrando o que faz o PPF, ele protege de verdade, é o corte, tá? Botamos o filme também, colocamos o filme nesse carro, tá ok? Esse carro é 2021, tá? Nós tiramos a placa pra poder fazer toda a vitrificação, então o carro ficou zero, o carro ficou lindo. Pena que começou a chover e eu não posso mostrar do jeito que eu queria mostrar pra vocês. Mas olha essas rodas, gente, olha essas rodas, é um absurdo. Nós pintamos, tá ok? Esse é o carro, deixa eu mostrar por dentro como ficou. O carro ficou zero, gente, o carro ficou zero. Deixa eu mostrar por dentro como ficou. Tá aqui o filme, você enxerga perfeitamente. Enxerga perfeitamente o filme. Colocamos também televisão no carro, tá, gente? Aqui, ó. Televisão, tá? Você vem aqui, você aperta um simples botão. Aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, põe mídia. Tá ok? Auxiliar. Vem aqui atrás do volante, aperta o botão. Segura, pressiona. E você vai ter lá televisão. Full HD. Beleza? Televisão Full HD. Então se você quer, pô, Ah, Fábio, eu quero ver a Copa do Mundo do meu Compass. Né? Até 2021 dá pra fazer, tá, gente? 2022 você não consegue botar essa televisão. Mas é perfeita. A imagem é perfeita em HD. Full HD. O carro ficou lindo, pessoal. O carro ficou lindo. Tô muito feliz, tá? Tô muito feliz. Esse serviço ficou muito bacana, do jeito que eu queria. Esse cliente já é um cliente nosso. É um cliente que gosta do nosso trabalho. É o Eliel. Eliel, obrigado pela confiança de sempre. Porque o carro tá muito lindo, bicho. Fizemos toda a proteção. O carro tá muito bonito. Parabéns, tá? Vou lá. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço pra vocês. Segue a gente no nosso canal aí. Se inscreve, tá? Dá like, tá? E vai lá no Instagram pra eu dar uma olhadinha, tá? Se inscreve aí. Desbloque rir no Instagram. Muita coisa acontece o tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Então é bom você ver nossas histórias. Já que pode te ajudar em alguma coisa. Um abraço. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.